Aleluia! Glória a Deus! Amém ou anem? Amém! Cumprimento o teu irmão que está do teu lado, diga pra ele meu irmão Meu irmão Meu irmão Que bom que você veio Que bom que você está aqui na presença do Rei Jesus Aquele que é digno Amém? Fala pra ele assim, vamos exaltar ao Rei Aleluia! Glória a Deus! Amém? Dê um aplauso, aplauda ao Senhor Jesus Ele é digno Eu tenho a vida de Deus Cláudia! Yeah! Oh Senhor Muita coisa na minha volta vai ter que mudar São milhares de pessoas que virão pra te encontrar O lugar onde eu passar vai ter que se entregar Se a tristeza olhar pra mim, o quê? Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar Deixar aí no seu lugar vai ter que se alegrar Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho! Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Vamos! Mas muita coisa na minha volta vai ter que mudar São milhares de pessoas que virão pra te encontrar O lugar onde eu passar a dor vai ter que se entregar Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar Vai ter que soltar de alegria, querido! Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho sim Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Deus amou o mundo E Ele deu O Seu único Filho para que ninguém pereça E a todos E a todos Quanto a Ele Receberão Deus Deus lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus E Deus amou E Deus amou E Deus amou E Deus amou o mundo E Ele deu O Seu único Filho para que ninguém pereça E a todos E a todos E a todos E a todos Quanto a Ele Receberão Deus lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim 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 Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Aleluia! Quando tem a vida de Deus, dê um brado de vitória aqui, eu quero ver Glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O Senhor é poderoso, né? O Senhor é misericordioso Diante Dele dá vontade de que mesmo? Diante Dele dá vontade de que? Ah, então vamos pular, né? Em nome de Jesus, vamos saltar de alegria Vamos declarar que Ele é o Rei dos Reis Senhor dos Senhores Aleluia! Aleluia! Como quer saber, Senhor? Nós queremos celebrar diante de Ti Salvar diante de Ti, Senhor! Salve, alegria! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Enche-a-se lugar Vem, Senhor! Enche-a-se lugar Como agora Como agora Como agora Como agora Como agora Fala, meu Senhor! Fala-me Eu quero te ouvir Toca-me Eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me E todo dia é dia de adorar o Senhor Adorar aqui, querendo! Eu conto o segundo só pra te encontrar Quando estou expulgo a presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de correr Yeah, yeah! Deante de Ti Eu quero te ouvir Toca-me Eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me E todo dia E todo dia Dias adorar ao Senhor Eu conto o segundo Eu conto o segundo Só pra te encontrar Quando estou em tua presença Quando estou em tua presença Quando estou em tua presença Dá vontade Pular Dá vontade Dá vontade Dançar Dá vontade Gritar Dá vontade Correr Dá vontade Pular Dá vontade Dançar Dá vontade Correr Dá vontade Dá vontade Dá vontade Dançar Dá vontade Dá vontade Dá vontade de pular, dá vontade de dançar Dá vontade de gritar, dá vontade de correr Dá vontade de pular, dá vontade de dançar Celebre e aplauda o rei Jesus Ele é digno Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Nós viemos pra te adorar Senhor Viemos pra declarar que tu és o rei dos reis Sobre toda a terra Sobre toda a terra Amém? Sacode teu irmão e diga pra ele Meu irmão O meu Deus Ele é rei sobre toda a terra Ele é dono do ouro e da prata Fala pra ele assim Sabe o que quer dizer isso meu querido? Ele é tudo Ele tem tudo Amém? Aleluia Glória a Deus Tu és bom Senhor Aleluia Viemos pra te adorar Jesus Tu és digno Luz do mundo Vieste na terra Pra que eu pudesse te ver Tua beleza Tua beleza Me leva a adorar-te Quero contigo viver Diga a ele igreja Vim para adorar-te Vim para aprostrar-te Vim para dizer que és meu Deus Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente divino Tão maravilhoso 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 És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para te dar eu Eu vim para adorar-te Vim para afrontar-me Vim para dizer-te És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá na cruz Declare Eu vim para adorar-te Eu vim para adorar-te Eu vim para adorar-te Eu vim para dizer-te Diga a Ele És totalmente amável Tão maravilhoso Você consegue fechar os olhos Aí no seu lugar E começar a dizer palavras De amor ao Senhor Ele é o seu Deus Ele é o seu Deus Ele é o seu grande amor Ele é o seu refúgio A sua fortaleza Ele é o seu papai O seu abapai Ele é aquele que tirou você Do laço da morte Ele é aquele que tirou você Do lamaçal Da podridão Ele nos tirou Da lama E do pecado Nos lavou Nos purificou Nos trouxe Para o reino Do seu amor Nos trouxe Para vivermos Na luz Esse é o nosso Deus Pai nós te adoramos Nós te adoramos Porque tu és digno Nós te adoramos Porque o Senhor é bom Nós te adoramos Porque o Senhor é fiel Nós te adoramos Pai Porque o Senhor Nos amou Escolheu nos amar O Senhor enviou Jesus Para morrer naquela cruz Por amor a mim E aos meus irmãos Deus nós te amamos Senhor nós te amamos Está na tua casa Senhor Está na tua presença É motivo de alegria O nosso coração Se alegra De iniciarmos Aqui Deus mais uma semana Te adorando Entregando ao Senhor O louvor A adoração Porque tu és digno Não há outro Que se compara ao Senhor Não há outro Que se compara ao Senhor Não há outro Deus Não há outro nome Não há amor maior Do que o teu Senhor Diga a Ele Eu vim para adorar-te Deus Vim para aprostar-me Eu vim para dizer que És meu Deus Tu és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Tu és bom Senhor Tu és maravilhoso Amém Vira para o irmão que está do seu lado Fala assim Meu irmão Confia Descansa Entrega para o Senhor Entrega para o Senhor A sua vida O seu coração Os seus problemas Descansa no Senhor Porque Ele é O Deus da provisão Ele é o seu socorro Ele cuida de você Aleluia Senhor Glorificado seja o Pai Confiamos em Ti Senhor O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Por quê? Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Declare Temer por quê? Se eu estou Guardado Porque nunca Vendeu Batalhas O quê? Seu nome é Jeovagiré Irás Prover De novo Eu creio Em Ti Haja o que houver Venha Venha O que vier Irás Prover De novo Eu creio Em Ti Aleluia O fogo não me queima O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Faça isso, sua oração Eu estou guardado Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Cante pra sua alma Temer por quê? Se eu estou Guardado por quem nunca Vendeu Diga o nome Dele Seu nome é Seu magia Irás Prover De novo Eu creio Em Ti Acha o que houver Venha o que vier Irás Prover De novo Eu creio Em Ti Eu não vivo No que vejo Vivo No que tenho Irás Prover De novo Eu creio Em Ti Confiamos em Ti Deus Confiamos em Ti Na força do Teu poder Que oferem as nossas vidas Onde clare A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em Ti Meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em Ti Meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em Ti Meu Deus Em Ti Meu Deus Em Ti Meu Deus Em Ti Repito Deus Se eu Estou Guardado Por quem nunca Perdeu Batalhas Seu nome é Jeovai Jeovai Irás Prover De novo Eu creio Em Ti Haja o que houver Venha o que vier Irás Prover De novo Eu creio Em Ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que tenho Dirá sobre que tudo eu creio em Ti Confiamos em Ti, Senhor Cremos em Ti, Senhor A nossa confiança não está nos homens A nossa confiança não está no governo, não está na economia A nossa confiança está naquele que nunca perdeu uma batalha Aquele que nos amou, aquele que nos ama, que cuida de nós Que zela pelas nossas vidas E o nome dele é Jesus Cristo, é Jeová Jiré Amém? Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar Fechar os seus olhos e declarar assim, olha Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová Jiré Irás prover de novo Eu creio em Ti Cremos no Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Esse é o nosso poderoso Deus Amém? Você pode levá-lo pela sua majestade Pelo que Ele é aqui nesta noite Aleluia Expresso as suas palavras em adoração nesta noite Porque Ele é grandioso, Ele é majestoso Ele é poderoso Ele é um Deus poderoso Em batalhas A Bíblia prova isso em Vários capítulos e versículos E Ele está aqui nesta noite Deus Jeová Jiré Ele está aqui por você Aleluia Todos Levanta as suas mãos Fecha os teus olhos Ele está aqui Ele está aqui Oh Deus Me faltam palavras Pra expressar o meu amor por Ti Senhor Me sobram experiências Que revelam o Teu amor por mim Senhor Agradeça a Ele Desta frase agora Levastes o meu fardo Me perdoando Seu amor me alcançou Sigo Te buscando Adoro, adoro, adoro Majestoso Poderoso Deus eterno Pai bondoso Incomparável Maravilhoso Tudo é Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Pra onde eu irei Pois só Tu tens Palavras de vida Palavras de vida eterna O som do meu coração E os Teus olhos Estão sobre toda a terra Levasse o meu fardo Levasse o meu fardo Me perdoando Seu amor me alcançou Seu amor me alcançou Pai bondoso Pai bondoso Incomparável Maravilhoso Tu és Tu és Tu és Majestoso Majestoso Poderoso Deus eterno Pai bondoso Incomparável Incomparável Maravilhoso Tu és Pegue a mão do teu irmão Que tá do teu lado Dê a mão do teu irmão Que tá do teu lado Você vai levantar a mão dele Juntos você vai Bem dizer ao Senhor Com essa frase Aleluia Amém Ajude ele aí Meu irmão Deus é majestoso Ele é poderoso Fala pra ele assim Você não tá entendendo Você não tá entendendo Esse Deus é capaz De vencer tudo 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 É o nosso Deus poderoso Comece a orar Com o teu irmão Diga Pro Senhor Senhor Tu és o Deus poderoso O Deus que venceu Batalhas O Deus que venceu Batalhas Começa a fazer Nessa canção Uma oração Nesta noite Declara pro Senhor Que Ele é teu único Deus Ele é o Deus todo poderoso Yeah Levanta as mãos do teu irmão E te liga Majestoso Majestoso Poderoso Ele é o Deus eterno Pai bondoso Incomparável Maravilhoso Maravilhoso Tu és Majestoso Poderoso Majestoso Poderoso Deus eterno Deus eterno Palavras 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 de vida Eterna Aleluia Glória a Deus Maravilhoso 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 Obrigado.